Agora vai! Ser feliz é agora pra queixar a sua mágoa Se afogando em agonia Contra tempestade, corpo d'água Mestre o jodido Um, dois, mostra a palma da mão em cima! E da música pra cima! Mas assim! Vem junto! Vem junto! Se um diaixed a tua posição Nãolestached a tua dança Será que eu mereço? Se um dia estiver aqui Terei generalized Terei inteiro Se afogando em agonia Na tempestade em campo d'água Na tempestade em campo d'água O Brasil só te dá Um, dois, bota a palma na mão, sim, mano! Súper Dê-rô-de-rô-de-rô-de Kondeirão-de-rô-de-rô-de Kondeirão-de-rô-de Aleluia, caral! Vamos, sim, mano! Muito obrigada, pelo amor, por favor! Você curte música boa? Então não perde tempo e se inscreve agora no nosso canal Música Multishow pra você conferir esse e vários outros momentos incríveis do programa. E ativa as notificações pra você não perder nadinha.